Meu querido amigo, meu irmão, nosso irmão, nosso irmãozinho, entendeu? Estamos aqui pra te dizer que você tem amizade, irmandade, amor, a quem a gente quer. Isso aqui, ó, é pra sua saúde, ó. Sua saúde, entendeu? Saúde e paz. Saúde e paz, viu? Saúde. Deus abençoe. Olha, tenha certeza, eu vou falar do plural, nós amamos vocês, vocês. Sua esposa é maravilhosa, seus filhos maravilhosos, ó. Tamo junto, beijão, valeu. Se cuida.